Acorda a igreja, Deus me manda te avisar Acorda a igreja, a coisa vai apertar Acorda, acorda, acorda e vem o esposo Acorda a igreja Deus vai levantar a mão nem se mulheres pra abrir a boca e dizer Eu ainda sou noiva e não vou me contaminar Acorda Jesus Ele sabe que o Deus a quem ele serve É o Deus que traz a existência, aquilo que não exige Mas antes do trono tem que passar pela cruz Antes da honra tem que passar pela vergonha O seu destaque é Deus, sendo reino e a honra de Deus Recomenda sua casa, recomenda sua casa, recomenda sua casa Acomenda sua casa, recomenda sua casa, recomenda sua casa Obrigado.